A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porquê? Porque nós temos uma honra, que meu espírito não restará mais ou não sempre. Amém. 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 Silêncio O capítulo 19, 20 A, dizemos no sete mako, o que é que a gente não vai assim melhorando a minha questão, a gente vai chamar como uma batalha, mas tem agora que a gente tem agora. A gente vê que a gente não vai agir muito, porque ela viu a gente pânica, o espírito, a idolatria, a magia, o carregue, a chavuzia, o discurso, a divisão e o sexo. Nos quatro dirigentes adoram o primeiro macarrão para o sexo. Está com uma divisão, com uma dica, o espírito, o espírito, o que há aqui o movimento, o movimento do nosso alto quanto. O que diz como at toen. O que oolare é o amor? Mas é muito importante. A melhor pessoa que significa, O que vocês venem da energia para a gente? Será que você vê isso? O que você vê isso porque o meu pai é muito importante. O meu pai é o pai. Diz-me de ele. Quero ir para mim. O pai? Isso era um dos dias, você estava inundado também. Santoriê. 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 Dizsovalo segundo loja que ele dizem que é papaios do centro do sul. Todos eles saem em chapão. Centro cento-me. É isso aí. Amém. E Zaire pensou a mim para isso. Cerveza que passe. Sufituza na mão da mão da mão do meu pé. Ah, ah, vou não virar. Ah, meu amor, meu amor, meu amor. Ah, meu amor, meu amor. Um cara de coração, a chapaça e a papada que se vive na família. Oi, o que a pibiria, o que a pibiria, o que a pibiria? Chapaça e sim. que a gente não vai me tornar um novo melhor para que os animais não ficasse a paz e isso vai não sou tu sangra não vocês papais do jogo se poder vocês amém se é que não pass da tua qual a minha música ela me colocou Então a gente vai fazer isso aqui. Um dos meus papás, porque... Os bairros são a partir de 92... 93... 14. Então, o papá... Seu que quisemos ouvir isso. E agora como é isso que temos né? O que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é, é o que é o que é? A família será de nós! A família é uma primeira! A família é de nós! É uma segunda! A família é de nós! A família é de nós! É uma segunda! É como é que a família é de nós! E nós estamos fazendo isso em nós! Então, dá para mostrar ai que vocês gostem do Senhor! Nós estamos e nos convosso! Vamos! Vamos! Amém. Agora, para nós. O Senhor, é necessário eu comprovar a primeiros que a primeiros. A primeira vez, nós vamos fazer esse prêmio de R$17 mil. Nós vamos fazer uma coisa para , que nós vamos lidar com a mágina que o Senhor nos regras, hoje nós vamos fazer esse próprio assunto. Mas, o senhor disse quando eu vou que a terra Então, vamos lá. Na coordenadora, vamos lá. A série que me soube. Aprendes dos adolescentes. Depois de nós, vamos lá. Aprendes dos adolescentes. Aprendes dos adolescentes. O grupo na grupo, o grupo de meninos. Vamos lá. Aprendes dos adolescentes. Temos lá. 20 adolescentes! Cosmos físicamente, a bekommt dos adolescentes. todo momento, temos estudos. O 3 youth, o 4高a. Os mentiros dariaITE barrel, 10 membros. Nunca entrasação! Cinco ordinateiros, dirigindo cinco ordinateiros, corrigindo os advogios, os advogios, cinco ordinateiros, em sujeção, cinco ordinateiros, então, os pésos baixos. Bom dia, d'acto doi, dia 31. O dia 32, dia 16, eu não consegui essa rotina, eu vou dar um lugar. Deux semanas atrás, eu vou ter o seu armadão de neté, eu vou ter o seu armadão de neté, eu vou ter o seu armadão de fibril, eu vou ter as outras outras, o meu meu carro. Eu não vou ter que ir para o meu carro, mas eu vou ter que ir para o meu carro, porque na minha próxima vida eu vou te dizer que estou aqui, eu vou te dizer que eu sou como professor e sou eu, eu vou te dizer que estou aqui e sei, eu vou te dizer que estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui então um foco de mongong, Não temos nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não há um barato para uma gente que tem um problema. Mas muitas pessoas não conseguem. Não têm uma sociedade em relação a uma sociedade. na verdade, não é necessário que o filho de Deus é só porque o filho é um filho não é necessário o filho nas Gerais no coração não é necessário mas o filho de Deus no coração não é que eu estou com a mim Papagônia, papagá da Morianguí, Santo Adi da 10 minota Santo Adianguí, Morianguí Santo Adianguí, Morianguí E agora, agora, aprevesse a gente, aprevesse os adolescentes Apanha, 5,000 Apanha, 5,000 Para aprevesse os adolescentes Podiciá, a militação E a consolar Apanha, 5,000 Para voluntari Para experimentar 5,000 São 15 mil. Então, a charge do Ionso foi permitido. Após os seus, vamos ver como está na operação Oio. Foi em 30 mil. Muita a vissura. Há um bom soleil. Há um abandonado. Há um bom dinateiro. Agora que nós vamos, vamos ver como está na operação. Oio é o análisis. Oio é o 137 mil. É o aviso. O que o que é o nosso programa? O que a secretário? O que é a decisão? O que o que é? O que o que é? O que é? O que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cora que diz, na piso, e a de bozo, são tão feito com o de bozo. E aí meu pai vai ficar assistindo em cima do nome. E aí meu pai, abraço e bota anual de cá. Bebêta de uma mão!